Tipos de professores quando pegam alunos colando Se você não quiser levar um zero, vira pra frente e se concentra na sua prova Não vou falar de novo Olha, eu tô achando que tem gente querendo levar um zero hoje, sabia? Engraçado, tô com essa impressão Gente, vocês sabem que daqui da frente eu consigo ver tudo, né? E eu já fui aluna também, então assim, não adianta querer me enganar Quer colar? É uma escolha de vocês, mas não me deixa pegar É só o que eu posso dizer Gabriel, senta aqui na frente por gentileza Ah, porque eu quero Porque eu tô me sentindo meio sozinha Você senta aqui, ó, bem do meu ladinho Bora!